Música Boa tarde pessoal, começando o Faz Mais Por Você de hoje, quinta-feira, aqui direto de Presidente Castelo Branco, essa cidade coladinha em Maringá. Quem vai ser o ganhador de hoje? Acompanha o programa comigo. Eu escolhi um bairro, não sei nem o nome desse bairro, escolhemos uma rua e agora nós vamos descer essa rua, da direita, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. Vamos bater palma nas casas. Quem for o primeiro a ter Vale Sorte é o contemplado do nosso programa de hoje, vamos lá. Tudo bem? Tudo. A senhora compra Vale Sorte? Eu posso. A senhora compra? Posso. Ah, demos sorte na primeira casa, hein? Estou conhecendo. Está conhecendo? Não acredito. Não acredita? Meu Deus. Eu compro, eu chego. A senhora compra? Eu compro. Primeira casa de hoje, cheguei na sua casa. Cheguei a me enviar tudo. É mesmo? Como que é o seu nome? Odete. Dona Odete, prazer, Renato. Obrigada. A senhora imaginava que eu viria aqui, Dona Odete? Nunca esperei. Eu vejo isso aí indo para toda a cidade, para tudo quanto é canto, né? Outra hora você fala que está na rua, outra hora você fala que vai nas casas. Foi mesmo? Foi mesmo, que é a primeira casa. Meu Deus do céu, vamos chegar. Dá licença, Dona Odete. Se a senhora tiver de 1 a 30, a senhora vai ganhar agora 1 mil reais, dinheiro. Se a senhora tiver de 31 a 100, a senhora vai ganhar uma moto. Eu nem sei quanto que eu tenho. Tem problema. Vou pegar. E se tiver de 101 pra cima, a senhora vai ganhar um carro, o valor em dinheiro desse carro, um Fiat Mobi zerinho. Meu pai do céu, olha lá meu filho lá de novo. Ah é, seu filho aí? É. Tem bastante aqui, Dona Odete? Bom, seu filho foi lá procurar também. Ela foi lá também, acho que tem aqui de barça, só já ouvi. É, a senhora vive do quê? De aposentadoria? É. E é alta aposentadoria? Não, é salário. Salário, 1.100? É. E é fácil viver com o 1.100? Não é não. Eu ganhei já, esses tempos atrás. Não vale sorte? É. É mesmo? O que a senhora ganhou? Eu ganhei aquele jipe ao onde... O Renegade. O Renegade? Jura? Juro. Ah, eu não acredito, que eu tô na casa do ganhador. Tá. E faz tempo que a senhora ganhou o jipe Renegade? Foi. Tá com quanto mês? Um ano. Não tem não. Não tem um ano. Não tem não. Não tem um ano. Ah, a Carmen veio aqui. A Carmen veio aqui. Licença, hein? Tá entrando. Dona Odete, que alegria. Já recebe a gente com um cafezinho gostoso? É, um cafezinho bom. Já na horinha. Feito com a guarda de pouco, né? Então já vamos sentar. Com a máscara. Pra conversar direitinho com a senhora. Que o café tá bom demais, mas melhor ainda é ganhar no Vale Sorte, né, Dona Odete? Verdade. Melhor ainda. Eu tive sorte e ganhei, né? Joguei e ganhei, né? E tô muito feliz. Muito, muito bom. E como é que foi aquele momento que a senhora tava assistindo e aí recebeu a nossa ligação? Eu fiquei tão contente, me deu até uma tremedeira, né? De pô, eu falei, será que é eu, né? Mas eu falei, acho que foi eu mesmo, pelo meu nome, né? Falei, eu mesmo. Então, fiquei muito contente. E a senhora imaginava ganhar de novo ou não? Imaginava sim. Eu falei, vou continuar, porque a senhora já chega, né? Ela não se simplificou pra pra lá. Ela vai levar o barco, mas toda semana eu jogo. Vai lá buscar a mãe na gaveta, vem lá. Será que tem mais? Vamos procurar aqui, Dona Odete. Vamos, vem pra cá. Eu tenho mais um que eu fiz solto, não sei aonde que eu fiz. E a senhora já gastou dinheiro, Dona Odete? Não, eu gastei um pouco, arrumei minha casa. Ah, é? Minha casa eu forrei. Peguei um muro, eu tinha bastante coisa em termos. Forrou tudo aqui? Forrei. Olha que legal. Fez dinheirinho. Fez muro, tudo? Tá super bonita a sua casa. Peguei mais um muro, porque tava baixo, né? Eu sou viúva. Sim. E eu tenho dois filhos, que morreu pouco, só com um ano. Dois filhos, eu morro num mês só. Nossa. Então eu passei muito desgosto. Acho que é uma das que tá me dando força, fazendo isso aí pra mim animar, porque a minha vida é chorar. Nossa. Minha vida é chorar por causa do meu seio, né? Imagino. Achou mais? Pode deixar mais. Sem imaginar esparramo. Eu tava assistindo, daí eu vim aqui na cozinha, que eu ia fazer no almoço, né? Aí quando tava no ônibus, eu falei, nossa, já tá passando. Aí sentei ali, quando eu sentei, escutei ele falar o meu nome. Aí a hora que eu falei o meu nome, eu não acreditei, que Odete aqui tem quatro comigo, né? Aí quando ele falou o meu sobrenome, Odete Pertunilho dos Reis, eu falei, é eu. E agora o Serra aqui, então, meu pai do céu. Eu vi você aí, estamos nas outras casas. Eu falei, um dia tá, quem sabe, um dia ele vem na minha casa, né? E eu vi você chega naquelas casas das mulheres, que recebe tão contente, fica tudo feliz, né? E hoje é eu. E hoje é a senhora que tá aqui na televisão, ó. E você, Nelson, gostou que a mãe recebeu essa visita? Maravilhoso. É maravilhoso, né? Eu falei, acho que... Eu falei, eu tô falando tanto chorando, tanto... A minha mãezinha passou por todos... Por tantos momentos ruins, sabe? E agora, agora, tem essa pessoa. Que bom. A prova de que as pessoas confiam no nosso trabalho, isso é muito grande. Porque se ela compra há tanto tempo, já ganhou uma vez, continuou comprando, é a prova de que ela sabe que é sério, ela acredita. E quem acredita, ganha. Essa é a verdade. Mas se você acreditar, uma hora a sorte chega. Vamos contar lá fora, Dona Odete. Vamos lá fora. Vem cá, por favor. Um bairro diferente, uma rua diferente. E hoje eu cheguei na casa de alguém que já ganhou no Vale e Sorte e vai ganhar pela segunda vez. Foi combinado isso ou não? Eu vi de surpresa. Foi surpresa. Foi surpresa. Eu nem esperava. Mas só que eu conheço você na televisão, quando eu vi eu conheci. Falei, é ele. E gostou? Nossa, foi demais da conta. Então vem cá comigo, vamos contar lá fora. Um, dois, três, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e trinta. Dona Odete, segura aqui, por favor. Até aqui seria mil reais, mas não é mil não. Já aumentou. Sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta e oito, sessenta e nove, com mais um da semana que a senhora deixou lá dentro, setenta. Então vem aqui, Dona Odete, por favor. A senhora acaba de ganhar essa moto. Meu Deus, a coisa é mais linda. Aí, Nelsinho. Você acredita? É brincadeira, né? Tá feliz? Não, demais. É? A mãe merece? Não, ela merece tudo. Eu nunca nem esperava que eles iam ficar aqui na minha casa. Eu vejo eles ali na cidade, né? Não pode? Hã? Tá com muita corte? Então, eu nem esperava, eu falei assim, eu vou guardando, porque eles mandam a gente guardar, eu vou guardando, né? A senhora tem que escolher, a moto ou o dinheiro? Ah, não, eu escolho o dinheiro, né, Nelsinho? Porque a moto, nós não sabemos, né? Então, ela escolheu o dinheiro, depois resolveu sair, mas pra frente, né? É. A gente vai comprar uma massa, né? Então é isso. Então, nós não vamos descer a moto, então nós vamos mandar o dinheiro na conta da senhora. Fechado? Fechado. É isso aí. E só ganha quem compra, agora que eu vi só que ganha quem compra, né? É verdade. A gente não ganha, né? Tá vendo, pessoal? Quem comprar tem que acreditar. Ela tinha na casa do lado, não tinha ninguém, chegamos na casa dela, a primeira casa que tinha a gente na tarde de hoje, a dona Odete acabou de ganhar uma moto aqui na cidade de Presidente Castelo Branco e ela já tinha ganho um Jeep Renegade. Então, assim, é uma pessoa que tem sorte, mas acredita, ela compra. Eu quero agradecer em nome da Santa Casa de Londrina, porque a senhora tá sempre comprando, a senhora tá contribuindo com a Santa Casa e aí a sorte bateu na sua casa. Bateu na minha casa. Eu preciso saber uma coisa, dona Odete. Aonde que a senhora comprou o último dessa semana que tá guardado lá? É, no Paulinho. Paulinho? É, no Paulinho. O que que é a Paulinho? Padaria. Padaria do Paulinho? Toda semana é um lugar diferente e numa cidade diferente também. Então, de sexta-feira, leva o seu Vale Sorte passear, porque amanhã eu posso encontrar você. Tá bom, pessoal? Uma ótima tarde, mas não acabou não. Então, assiste o VT com o prêmio dessa semana e a gente já volta da padaria do Paulinho, né? É. Da padaria do Paulinho, porque nós vamos pagar o prêmio de 500 reais por ele ter vendido a premiada. O Vale Sorte já contemplou mais de 11 mil famílias. Mito ou verdade? Verdade. O Vale Sorte já ajudou milhares de pessoas que necessitam de atendimento médico. Mito ou verdade? Verdade. Que eu sou o apresentador mais bonito da televisão. Mito ou verdade? Ah, isso é mito. A verdade é que o Vale Sorte está impedível. Tem três motos Honda CG 160 dos primeiros sorteios. Dez motos no giro da sorte e uma Toyota Hilux no prêmio principal. Treze motos e uma Hilux por apenas 10 reais. Compre já o seu e mude de vida de verdade. Pessoal, chegamos aqui na padaria do Paulinho, aqui no centro de Presidente Castelo Branco. Tô com o Nelsinho, filho da Dona Odete. Viemos dar notícia pra ele aqui, do Ponto Pé-Quente. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, Paulinho? E aí? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Já vendeu o Vale Sorte premiado aqui? É, tomando esse jovem aí. É mesmo? É. Você sabe o que eu tô fazendo aqui hoje de novo ou não? Vou fazer um... Pra mais grande não. Você acredita, rapaz? Que faz mais por você. A gente bateu, escolheu aquela rua, começou a bater nas casas. Chegamos na casa dela, ela tinha 70 Vale Sorte, ganhou uma moto. Aí, ó. E aí comprou onde? Comprou aqui, Paulinho. E eu vim aqui pagar seu prêmio, quem vende também ganha. 100, 200, 300, 400, 500. Muito obrigado, estamos muito felizes de novo. Bar do Paulo, Avenida Júlio Facim, Centro 291, Presidente Castelo Branco. Aí, ó. Ponto Pé-Quente, pessoal. Passa aqui, compra as coisas que você precisar e aqui no bar dele, tem de tudo aqui. E compra o seu Vale Sorte, que é ponto Pé-Quente, ó. Deu sorte, se o Dona Odete acabou de ganhar uma moto no programa de hoje. Legenda Adriana Zanotto